Se todos os tempos de atendimento de um estagiário forem sempre inferiores a 0,5 ao cubo hora, então esse estagiário será considerado eficiente. Opa, eu tenho que de novo ver o estagiário considerado eficiente, tem que levar no máximo 9 minutos. Então é a mesma situação, é um sistema de medida, agora com uma potência, né? É uma questão de sistema de medida, agora trabalhando com potência, porque eu sei que é sistema de medida, porque eu tenho que passar de hora para minuto. Técnica R, ideia de fração, então isso está dentro do edital, está totalmente dentro, ainda mais que tenha uma geometria plana, pode cair ali dentro do sistema de medida. Transformar para minuto, né? Tenho que fazer, transformar para minuto, mesma ideia da anterior, beleza? Vamos lá então. Então, ó, mas eu tenho que analisar, se todos os tempos de um estagiário for sempre inferiores a 0,5 ao cubo hora, né? Aí quer dizer que ele é eficiente, ou seja, se isso for no máximo 9 minutos, ele é eficiente. Então eu vou ter que achar quanto é 0,5 ao cubo da hora, né? Da hora. Cara, vamos lá. Quem é 0,5? É meio. Então eu vou fazer assim, ó, vou trabalhar aqui primeiro, meio elevado a 3. Meio elevado a 3 dá 1 oitavo. Então isso daqui, na real, é 1 oitavo da hora. Uma hora tem quantos minutos? 60. Então é só eu pegar 1 oitavo e multiplicar por 60 minutos, que eu estarei em minutos. Show de bola? E aí eu vou ter que dividir 60 por 8. Dividindo 60 por 8, eu vou ter 7 minutos e meio. Então são 7 minutos e meio. Então o tempo do cara, 7 minutos e meio. Cara, é menor do que 9 minutos. Então ele é considerado eficiente? É considerado eficiente. Então o item está certo, beleza? Ele é considerado eficiente. O item está certo, porque são 7 minutos e meio. Tem que ser até no máximo, se ele estivendo até no máximo 9, ele é eficiente. Item certo. Show de bola? Matricule-se agora mesmo no nosso curso, porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Petrobras. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte, tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três blonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP de matemática. Um curso de exercícios focado no CESP de língua portuguesa e um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por 2.056 reais. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por 2.056, mas sim por apenas 12 de 40 e 98 ou 3.97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. O primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, estamos juntos. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.